Música Dicas de saúde O que é hiper e o hipotiroidismo? As doenças tiroidianas, elas são de dois tipos, tá? Você tem um tipo de doença tiroidiana que é a doença da função. Qual é a função tiroidiana? Produzir dois hormônios, um chamado T3 e um chamado T4. Fabricados esses a partir do iodo que está contido no sal de cozinha. Se você tiver uma função tiroidiana aumentada e uma produção excessiva de T3 e T4, você tem o hipertiroidismo. Se você tiver uma função menor da tiroide, ela produzindo pouco T3 e T4, você tem o hipotiroidismo. Além do hiper e do hipotiroidismo, existem outras doenças da tiroide? Existe um segundo grupo de doenças tiroidianas que são as doenças da forma. O desenho da tiroide está alterado. Toda vez que a tiroide está crescida, nós chamamos isso de bócio. Você tem dois tipos de bócio. Um bócio difuso, em que toda a tiroide cresce, e um bócio nodular, quando uma pequena área da tiroide só cresceu. O fato de você ter uma doença da forma não significa que a função tenha que estar alterada. Às vezes você tem uma tiroide aumentada de volume, mas com função preservada. Sintomas do hipotiroidismo A melhor imagem que a gente deve usar é que a tiroide decide a velocidade de funcionamento do seu organismo. Vou usar uma imagem extremamente simples. No hipotiroidismo, quando a tiroide produz pouco T3 e T4, imagine todo o seu organismo funcionando em câmara lenta. No hipotiroidismo, quando você tem o seu organismo trabalhando de uma maneira lenta, você tem queixas extremamente importantes, tais como pele seca, unhas fracas, queda de cabelo, sonolência excessiva, constipação intestinal, alteração de memória, sono excessivo. Isso, então, são as características do paciente com hipotiroidismo. Sintomas do hipertiroidismo A característica maior do hipertiroidismo é você ter uma frequência cardíaca extremamente aumentada. Quer dizer, você está em repouso e a sua frequência cardíaca está aceleradíssima. Crises de diarreia, excitabilidade muito grande, nervosismo muito grande. Não é incomum, não é incomum o paciente do hipertiroidismo chegar ao seu especialista em segundo lugar, porque na primeira visita ele procura, às vezes, o cardiologista, pela queixa da frequência cardíaca aumentada, ou até mesmo um psiquiatra, pela alteração comportamental que o hipertiroidismo traz, até que alguém lembra da possibilidade de ser um hipertiroidismo. O hipotiroidismo, ele é associado a ganho de peso. Muitas vezes o paciente diz, eu engordei com o hipotiroidismo. Sim, o seu metabolismo está mais lento, isso favorece o aumento de peso. Presta bem atenção nessa palavrinha, favorece. Ele não causa, ele favorece. Tiroide e fertilidade Eu costumo comentar as doenças tiroidianas da seguinte forma. Qual é a parte do seu organismo que não sofre controle e influência dos hormônios tiroidianos? Não existe. Todo o seu organismo está sob controle dos hormônios tiroidianos. Obviamente que a tiroide interfere na função ovariana. Então você, em caso de hipotiroidismo severo, você tem muita dificuldade para ter uma função ovariana normal. Isso interfere na ovulação e isso pode trazer casos de infertilidade. Diagnósticos de tiroide Você divide em dois tipos, o subclínico e o manifesto. Por que a gente faz isso? Se você tiver uma alteração muito discreta nos seus níveis hormonais tiroidianos, você sabe que o paciente tem uma alteração tiroidiana, mas esses níveis de hormônios não são tão baixos para ele trazer uma lista de queixas ao paciente. Muitas vezes a descoberta é aleatória, porque você pediu um exame, às vezes, num check-up. No manifesto, não. Quer dizer, no hipotiroidismo manifesto, o grau de lesão tiroidiana é tão grande que aí o paciente desfia aquele rosário de queixas, como eu disse, que é um direito do paciente hipotiroideo, e aí é mais fácil de você fazer o diagnóstico. A mesma coisa vale para o hipertiroidismo. Só que no hipertiroidismo você não tem essa fase leve, o subclínico. Ele sempre será manifesto, quer dizer, com muitas queixas. A função da tiroide é produzir dois hormônios, T3 e T4. Vamos imaginar uma situação em que você está em hipotiroidismo. Vamos imaginar a tiroide como se ela fosse uma fábrica. Uma fábrica de sapato. Entra couro, sai sapato. Na tiroide entra iodo, sai T3 e T4. Está certo? Não existe maneira no hipotiroidismo de você fazer voltar essa tiroide a trabalhar como antes. Como resolvemos o problema? Qual é a função da tiroide? Produzir dois hormônios. Um que se chama T3 e outro que se chama T4. Você fornece, através de um comprimido para o paciente, T3 e T4. Certo? E você normaliza os níveis de hormônio tiroidiano. Procure sempre um profissional da saúde. Eu espero que isso que a gente conversou possa ter alertado sobre alguns cuidados que nós devemos ter. E a gente deve usar essas informações que a gente passou e que se ela levantou alguma dúvida em você, sempre procure um profissional da área de saúde. Hoje, com as facilidades que nós temos, tem muita pesquisa via internet, esse tipo de coisa. Não. A relação médico-paciente não consegue ser substituída por nenhuma informação. Certo? Consulta médica se divide em duas coisas. Anamnese e exame físico. Você tem que contar para o seu médico. Seu médico tem que entender o que você está falando e tem que colocar a mão em você. Ele tem que te examinar. Então, não substitua nada do que nós falamos por uma consulta médica. A consulta médica sempre vai ser mais importante. Dicas de saúde.